Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos É bastante preocupante o que está acontecendo no Brasil. Além da assustadora falta de água nas grandes metrópoles, da destruição e talvez inevitável falência da maior empresa do país, que é a Petrobras, deparamos-nos com um assustador aumento dos índices de violência. Vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro era coisa que acontecia de vez em quando. Agora, acontece todos os dias. Esse caos é o assunto do comentário de hoje de Alamar Regis. Meus amigos, eu não suporto o jornalismo trágico. Aquele que é especializado em falar sobre desastres, crimes, mortes e desgraças variadas. Embora saiba que muita gente adora escutar isto. E que programas com esse tipo de conteúdo no rádio, na televisão e nas páginas dos jornais dão ibope enorme. Como as pessoas gostam de desgraças. Muitos jornalistas confundem a palavra jornalismo como sendo sinônimo de difusão do que não presta, das coisas ruins de um modo geral. Só que chega a um ponto que o comentarista, mesmo não optando por este estilo que joga sangue e trauma nos lares das pessoas todos os dias, se vê obrigado a ter que falar sobre coisas ruins que estão acontecendo. O Brasil está passando por um dos piores momentos da sua história. E não temos como esconder isto. A violência está aumentando assustadoramente em nosso país. Nestes últimos dias, eu tenho optado por escutar rádios e toda hora aparece um noticiário de roubo, de assalto e de morte. Inclusive com aplicação de requintes de perversidade extrema. Por exemplo, há muito tempo ouve-se falar em alguém que foi atingido por bala perdida no Rio de Janeiro nos tiroteios entre policiais e traficantes de drogas. Mas isto era coisa que acontecia de vez em quando. Hoje acontece todos os dias. E só neste mês de janeiro de 2015 teve dias em que mais de uma pessoa foi atingida por bala perdida no Rio. É o caos, gente. O Brasil já enfrenta um problema gravíssimo e de consequências trágicas que é este caso terrível da falta de água que está piorando a cada dia. Que está paralisando empresas e ameaçando as famílias. Em São Paulo, por exemplo, já há uma previsão das pessoas ficarem cinco dias seguidos sem água em casa. Tendo água apenas em dois dias da semana. Mesmo assim, em pouca quantidade. Vocês já imaginaram o que significa isto numa região onde se concentra mais de 20 milhões de pessoas? E não é só São Paulo, não. O problema está acontecendo no Rio de Janeiro, no estado de Minas e em grande parte do território nacional. Imaginem se essa falta de água chega a Itaipu e a Tucuruí e em outras regiões onde estão as nossas principais vibrelétricas. O que vai ser deste país? Em paralelo a tudo isto, estamos vendo a derrocada da Petrobras. Aquela que foi a nossa maior empresa. Orgulho do país para o mundo se esfacelar em caminho da falência que pelo que está desenhado será inevitável. Vocês já viram essa última? Fizeram um balanço sem fazer constar os roubos e os prejuízos. Já que nem todo mundo é besta, as ações despencaram de novo assustadoramente. Caindo a Petrobras, estamos vendo a nossa Bolsa de Valores também despencar, o que leva junto à economia nacional. Diante de tamanha ameaça, o governo leva para gerir a economia nacional em vez de alguém ou algum grupo cuja principal característica seria a criatividade e a inteligência, um cara do Bradesco. Pelo amor de Deus, o que o Bradesco, como qualquer outro banco brasileiro, criou de útil para este país, a não ser ter lucros exorbitantes à custa de cobranças de juros abusivos e de taxas absurdas em tudo o que faz? O que foi que essa nova equipe econômica apresentou de novidade para o país neste momento? Alguma ideia nova de produtividade e de crescimento? Não, meus amigos. Só aumento de impostos. Coisa que qualquer imbecil colocado no ministério saberia fazer. Valha-nos, Deus. Só o Senhor para dar jeito. Porque metade do povo brasileiro acha tudo isto maravilhoso. Bem, o Jordão Radiofatos desta sexta-feira vai ficando por aqui. Olha, que nesse final de semana a sua alegria seja contagiante a todos os seus familiares e amigos. Até mais. Voltaremos a nos falar na segunda-feira, neste mesmo horário. Um excelente final de semana a todos e até lá. Você ouviu o Radiofatos com as principais notícias do dia. O Radiofatos volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Obrigado.